O governo do estado de Minas Gerais prevê um progresso na adesão do programa Minas Consciente. Segundo o secretário adjunto de desenvolvimento econômico, Fernando Passalho, agora a região do Vale do Aço encontra-se na onda amarela do plano. E caso os municípios façam a adesão, a abertura de serviços não essenciais será possível. Outra região importante que avança para a onda amarela é a região do Vale do Aço. São 35 municípios, 845 mil pessoas e 18 municípios aderidos. Passam a poder abrir segmentos como autoescola, salão de belezas, lojas de variedade, lojas de roupa, academias e inúmeros outros segmentos. A onda amarela é o retorno quase que na totalidade daquilo que a gente tem como normal. Isso tudo é fruto de diversos fatores. Esse avanço para a onda amarela só foi possível porque nessa semana, fruto de um estudo que fizemos nos últimos 15 dias, foi possível considerar a rede suplementar de saúde nos indicadores que são avaliados para a liberação das ondas. O secretário faz um alerta. Mesmo estando na onda amarela, é preciso manter as medidas sanitárias de saúde para que não ocorra um retorno para a onda vermelha. Vale sempre lembrar que o avanço acontece, mas o retrocesso também pode acontecer. Então é importante que essa boa notícia do avanço seja recebida pela população das macro-regiões envolvidas no avanço, seja recebida com bastante alegria, obviamente, mas com consciência da responsabilidade que isso traz. A guerra ainda não acabou e cada um, cada cidadão, é responsável pelo sucesso do programa na sua localidade. Na última quinta-feira, o prefeito de Patinga, Nardiello Rocha, e a secretária de Saúde, Érica Dias, estiveram na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Em rede social, o prefeito informou que a proposta de adesão ao Minas Consciente será levada ao Comitê Gestor de Crise, para a decisão ser analisada. Eu falei da possibilidade, ontem já, de, durante a noite, na reunião do Conselho, nós temos algumas novidades referentes aos números do Vale do Aço serem checados de uma forma que nós pudéssemos estar na onda amarela, ou seja, as novas medições, as novos índices, os novos critérios a serem adotados. Estamos saindo dessa reunião, ainda temos mais duas reuniões, hoje aqui na cidade de Belo Horizonte, mas essa, na Secretaria de Estado de Saúde, sacramentou esse pedido da cidade de Patinga, Documental Média, com os nossos números confirmados, que a marca do Vale do Aço, já conforme eu falei, definido, está na onda amarela.